O estado do Rio Grande do Sul ainda sofre muito devido às grandes existentes que aconteceram nos últimos dias. Todo o Brasil iniciou uma campanha solidária àqueles que estão ali sofrendo com essas várias causas da chuva. Aqui no Corpo de Bombeiro do nosso município não é diferente. Várias doações estão chegando diariamente para ajudar aqueles que mais necessitam naquela localização. A gente conversa um pouco com o Capitão Erasmo que deixa melhor para a gente como é que você pode também fazer parte desta campanha e ajudar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Realmente, todo o Brasil está sabendo da tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul devido à questão das enchentes. E o povo brasileiro, o povo cearense, o povo canindense é um povo muito solidário. As pessoas realmente abraçam a questão, a causa da solidariedade e o Corpo de Bombeiro não poderia ficar de fora dessas ações. Na última quarta-feira foi determinado pelo governo do estado que todos os quartéis do bombeiro do interior do estado, bem como os da capital, fossem responsáveis como ponto de coleta de doações desses donativos que as pessoas estão doando. E Canindé aqui não poderia ser diferente. Nós ficamos responsáveis de arrecadar esses donativos não só de Canindé, como de todos os municípios aqui da região, aqui do entorno, que fazem parte aqui da nossa área de atuação. E como vocês podem ver aqui, já recebemos muitas doações, muitas pessoas realmente de coração bondoso estão fazendo essas doações para diminuir a aflição, o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É aí que em Canindé a gente iniciou essa campanha e realmente as pessoas estão abraçando a causa e já recebemos muitas doações. Vocês podem ver aqui atrás, tem muita coisa já doada, faltando apenas a gente fazer a logística para levar para Fortaleza, de Fortaleza para o Rio Grande do Sul. Aqui em Canindé a gente fez parcerias com alguns grupos, porque o quartel fica um pouco afastado da sede, do centro, e alguns empresários foram sensíveis com a nossa causa. Eu cito aqui o nosso amigo André do Grupo Poupa Urna, que disponibilizou todas as lojas para serem pontos de arrecadação dessas doações, bem como aqui a Aquarela FM também, que disponibilizou ali o prédio da rádio para ser ponto de arrecadação, e também a Câmara Municipal de Canindé, que disponibilizou as suas instalações também para serem pontos de arrecadação. Então, pessoal, quem puder e quiser fazer essa doação, seja ela, nesse momento, de água, de alimentos não perecíveis, enlatados, roupas de cama, colchões, cobertores, lençóis, nós estamos aqui recebendo essas doações. Nós estamos aqui 24 horas, o quartel, na hora que a pessoa chegar aqui, é só chegar, que entregar essa doação, que será bem-vinda, será bem-recebida e terá uma destinação realmente para aqueles que estão necessitando desses produtos, que lá no Rio Grande do Sul você se coloca na pele daquelas pessoas, você traz de comprar qualquer coisa, não existe para vender. Qualquer item de consumo normal lá não existe mais, por conta das fortes chuvas, das fortes enchentes, que destruiu praticamente tudo lá. Então, a gente conta com a solidariedade, com o apoio das pessoas de bom coração que possam doar, se dirijam aqui a esses pontos de doação que eu citei anteriormente e façam a sua doação. Você aí que também deseja ajudar de alguma forma, pode vir procurar aqui o Corpo de Bombeiros, aqui na BR-020, mas caso você não consiga chegar até aqui, não seja viável para você vir até aqui a unidade, você também pode procurar os vários pontos de apoio que temos no nosso município. A Câmara Municipal dos Vereadores também está recebendo, juntamente com a Aquarela FM e as demais lojas da rede do Popo Urna, do André, que também estão aí acolhendo todas as doações e trazendo aqui para a unidade do Corpo de Bombeiros. Faça também a sua doação, ajude de alguma forma esses irmãos que estão sofrendo com essas várias enchentes que teve no Rio Grande do Sul. As imagens são de Paulo Vitor. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.